Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos falar de aprovação do Mercado Pago, tá certo? Mais um inscrito aqui do nosso canal que foi aprovado aí nesse mês de janeiro com um limite muito top, tá galera? Então se você já gosta aqui do nosso conteúdo a respeito do Mercado Pago já deixa aqui abaixo o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e também se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando mais uma vez que toda terça, quinta e também aos domingos a partir das 19 horas tem novidades aqui no canal. Bom galera, o Mercado Pago continua aprovando seus clientes aí na função do cartão de crédito, né? Muitas pessoas em média aí de seis meses na fila de espera começaram a ser aprovadas agora, né? E muitos outros aí que entraram na lista de espera em torno aí de um mês, né? Também foram aprovados aí nesse cartão Black do Mercado Pago, né? Então, sem mais enrolação, vem comigo para o comentário aqui do nosso inscrito, tá bom? Ele mandou para a gente aqui todos os prints da sua aprovação e vou te mostrar agora, mas antes, roda a vinheta! Bom galera, o nosso amigo Rodrigo Apizeiro, né? Inscrito aqui no nosso canal, sempre está participando aqui dos nossos vídeos. Ele foi aprovado recentemente aí na função crédito do cartão Mercado Pago, ok? E mandou para mim aqui por e-mail os prints, né? Da sua aprovação, tá bom? E agora eu vou colocar na tela para vocês verem aí as mensagens, tá? Porque aqui pessoal é o seguinte, aqui a gente comenta e mostra os prints, tá bom? E agora o primeiro print aqui na tela, ó, diz o seguinte Agora seu cartão também é de crédito Agora você pode comprar tudo o que sempre quis em até 18 vezes Sem juros no Mercado Livre Um cartão para ter acesso a tudo Você pode usá-lo para fazer pagamentos em lojas físicas E sacar dinheiro em caixas eletrônicas O próximo print, você já pode comprar parcelado com o seu cartão Mercado Pago Então galera, olha só, se vocês receberem essa mensagem, tá? Significa dizer que o cartão na função crédito já está disponível para você, tá bom? E aqui abaixo fala o seguinte Agora você pode parcelar as compras com o seu cartão Mercado Pago E mais aqui tem o seguinte, limite de uso Ele foi aprovado aí em 5 mil reais de limite, né? E aí o vencimento aqui é dia 7 e tal E aqui pessoal, nessa tela vocês podem ver, né? A tela principal aí do Mercado Pago, né? O limite dele total é 5 mil reais, né? Ele já utiliza aqui um pouquinho, ó, bom demais, tá bom? Obrigado aí meu amigo Rodrigo Apizeiro, né? Inscrito aqui no nosso canal, sempre participando E agora recebeu aí essa notícia Do seu limite de crédito liberado Um limite muito bom, né Rodrigo? Para quem esperou, valeu a pena, né? Agora é só aguardar o aumento de limite, né? Se ele conseguiu aí de limite inicial 5 mil Quando vir o aumento, né? Vai para em torno de 10 mil reais, né? E você meu amigo e minha amiga, né? Que receberam esses dias aí a função de crédito do cartão Mercado Pago Comente aqui abaixo, tá bom? Nós queremos saber se você foi aprovado aí no cartão E também se você recebeu a função Mercado Crédito, né? Ou também teve algum aumento de limite aí na função Mercado Crédito, tá bom? Comente aqui abaixo Para que os nossos amigos possam estar vendo aí O que está acontecendo a respeito do Mercado Pago, tá bom? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo informativo Espero que você tenha gostado Deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!